Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O julicale O julicale O julicale O julicale Jesus é infame Jesus é infame Ele é um joelho como você faz Ele é um joelho Jesus 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 de Mundo Oh, Ijulica What you want, Ijulica Jesus de Mundo Ijulica 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 Jesus de Mundo Ijulica 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 Nuna tawara Yesu nifane E chulikane Yesu nifane Yesu nifungu Uli umba uku Yesu nifungu Yuni ayotei kujuewe Yesu nifungu Iwonewa tokuwa toku Yesu nifungu Yesu nifungu E chulikane Mataiwa yotei kujue Yesu nifungu E chulikane Yesu nifungcu Julikana kwa mandu isla Yesu nifungu Iwonewa wati ya swaname Yesu nifungu Yesu nifungu Yesu nifungu Jita molichele Jitulizale Jitulizale Rescunimoku Rescunimoku Jitulizale